Na tarde de hoje, um acidente gravíssimo na região de Santa Bárbara do Leste interrompeu o trânsito na BR-116, sentido a cidade de Caratinga. Chovia no momento em que o motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção e desgovernado bateu em um caminhão. A tragédia foi registrada na Serra do Peão, na saída de Santa Bárbara do Leste. Duas pessoas ficaram presas às ferragens. Os agentes da concessionária que administram o trecho sinalizaram a pista. Os ocupantes da caminhonete ainda não foram identificados. O veículo tem placas de vermelho novo na região do Vale do Aço. Segundo informações, o condutor foi resgatado em estado grave e levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. O passageiro que estava no banco do carona morreu na colisão. O caminhoneiro não ficou ferido. As informações oficiais sobre a identidade dos envolvidos serão repassadas pela Polícia Rodoviária Federal após a retirada dos veículos e a limpeza do asfalto.